Boa noite, boa noite a todos aqui, a que nos acompanha na Pan. Eu queria fazer uma pergunta sobre a CPMI dos atos de oito de janeiro. Vocês já tem alguma informação do que o chefe do gabinete de segurança institucional coronel G. Dias fazia naquele naquele dia e naquele horário dentro do de um dos prédios invadidos se confraternizando com invasores? Vocês tem notícias se os manifestantes estavam armados ou não e que tipo de armamento eles tinham? E quem é a pessoa que quebrou aquele relógio de de 1808 e Dom João VI? Até agora não sei. É que essas três perguntas não é só. Não, claro. Perfeitamente. Bom, primeiro eu te peço desculpas, Capês, porque eu tenho acompanhado muito mais a CPI do MST, porque eu sou vice-presidente da CPI do MST, não sou membro da CPMI do dia oito. Não sei, portanto, essas informações. Uma resposta eu sei, eu sei te dar, né, que é de que o documento da Polícia Federal pro próprio ministro da Justiça avisando que aquilo aconteceria, né? E pra mim é muito revelador, né? O que eu acompanhei da CPMI do dia oito, né? Eu acompanhei, eu acompanhei principalmente aquilo que foi objeto de embate entre mim e o ministro da Justiça, Flávio Dino, pelas vezes em que eu convoquei ele pra prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados e que eu mostrei o documento que ele tinha ciência, de fato, com antecedência de que o ataque aconteceria, de que havia a intenção de confrontar a polícia, de invadir os prédios públicos e de depredar os prédios públicos, né? Esse foi o informe que o delegado-geral da Polícia Federal, vinculado ao Ministério da Justiça, repassou pro ministro. Posteriormente, nós ficamos sabendo que a própria ABIN também avisou o ministro da Justiça, apesar do ministro do Gabinete de Segurança Institucional ter adulterado o documento da ABIN pra tirar a própria responsabilidade dele, do GSI, que é responsável diretamente pela segurança, né? Dos palácios do Poder Executivo, dos três palácios do Poder Executivo que nós temos em Brasília. Ele não acionou o plano escudo, que é um plano alternativo que você tem pra não acionar a garantia da lei e da ordem pra proteger os prédios do Poder Executivo e, além disso, né? Ele atuou como verdadeiro mordomo de vândalo, né? Enquanto ele servia água, enquanto ele abria as portas, tinha conversas amigáveis. Como é a expressão? Mordomo de vândalo. Confesso que eu não tinha ouvido ainda. Assim que ele atuou. Agora, além disso, né? Um general vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional, né? Diz isso no depoimento do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, né? A PMDF chegou com um efetivo, né? Porque recebeu aquele documento da Abin e sabia da gravidade da invasão. Então, veio com um erro efetivo grande, como sempre é, né? Muito comumente nós temos, por exemplo, invasões por parte de indígenas no Congresso Nacional, né? O chefe da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, ele é manco até hoje porque tomou uma flechada no joelho, né? Então, a gente tá acostumado com esse tipo de invasão e mobiliza-se um efetivo muito grande, né? Foi mobilizado esse efetivo e o general diz, o comandante da PMDF, disse que o efetivo era muito grande, reclamou com o comandante da Polícia Militar. Mais do que isso, né? Você tinha um reforço que havia sido chamado para o Batalhão da Guarda Presidencial, que é aquele que faz a segurança do Palácio do Planalto, chamado um dia antes do ataque. Na manhã do ataque ele foi dispensado. Por que essa explicação nós ainda não tivemos? Eu acho que os deputados integrantes da CPMI devem fazer. Por que foi dispensado o destacamento extra das Forças Armadas para fazer a defesa do Palácio do Planalto? E agora, recentemente, fiquei sabendo que o ministro Flávio Dino não quer disponibilizar as imagens, né? Do seu ministério, o que também é muito esquisito. Da última vez que o ministro quis esconder imagens do seu ministério foi porque ele tava escondendo uma omissão criminosa, né? Da qual ele fazia parte. Então, acredito que Flávio Dino também tenha receio de alguma maneira de ser responsabilizado caso as imagens, né? Do Ministério da Justiça e Segurança Pública sejam disponibilizadas. É isso que eu sei, é o pouco que eu sei sobre a CPMI do dia oito, mas amanhã nós teremos dia e dias na comissão, na CPI do MST, pra falar sobre os relatórios da BIN de inteligência fornecidos pelo Gabinete de Segurança Institucional em relação a esses movimentos. Fioto, você tá sabendo mais que a CPMI, então? Será que eles sabem disso aqui? Dá impressão que eles não sabem. Ninguém ouve, ninguém é um deputado. Mas aí você tem uma maioria governista lá, saber uma coisa, não tomar ciência dos fatos e executar o que sabe, é outra.